Hoje é sexta-feira, hoje tem música aqui, né Gabi? Ih, coisa boa! Vamos lá, vamos escutar esse pessoal que tá aqui, que veio justamente pra alegrar a nossa sexta-feira. É a banda Quadrado Elipse, o Rodrigo, o Jader e o Samuel. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Mirna. Bem-vindos, viu? Obrigado, obrigado. Me conta, vocês são aqui da região? Quem que é o porta-voz aí? A banda não é o porta-voz, nós trabalhamos de maneira uniforme. E sempre são vocês três? Tem mais gente no grupo? Como é que é? Sim, a gente tem o vocalista. Os vocalistas tinham alguns compromissos profissionais. Tá, são sempre vocês quatro, então, no caso. Legal, e qual que é o estilo de música de vocês? A gente compõe na linha do rock nacional, né? Opa! Rock nacional. Puxa o microfone um pouquinho mais aí pra você. A ideia de cantar, né, na língua materna, pra galera cantar com a gente, conhecer as músicas, né? Ver a ideia de composição. Muito bom. E posso perguntar por que o nome da música, Quadrado Elipse? O nome da banda, Quadrado Elipse. É, é, da banda, desculpa. É porque engloba... Pode falar? Pode falar essa hora? É um rock que engloba vários estilos. A gente não fica preso só ao rock, pega influências de outros estilos também. Então, duas formas geométricas que elas se completam. Olha lá! Tá vendo só isso? Você não pensou isso agora, não, né? Não, não. Tô brincando, tô brincando. Então, por favor, vocês vão começar esse bloco aqui tocando o quê? Uma música própria, chama Faca e o Queijo. Uau! Vamos lá! Faca e o Queijo, ao vivo no SBT e Você. Ai, que delícia! Faca e o Queijo na mão Eles ainda esperando a intervenção Divina desejo, egoísmo, solidão Eles ainda estão cegos pra corrida Que não tem pódio, não Ela deseja ter um bom namorado Ela espera que se seja o encantado Sem correr nem sequer Um risco Que leve a solidão E ele sonha com o carro do ano Ainda melhor se esse for o importado E ele espera que com Com tudo isso Eu vou perguntar pros meninos aqui da banda Quadrado, Elipse Sabe falar não direitinho? Você que tá com o microfone Sabe falar não? Quando alguém pede pra você Ai, toca aquela música Aquela música que você não curte Que você não gosta Que não faz parte do teu repertório Mas eles querem E aí, você toca essa música Ou você fala não? Não faz parte da gente? É difícil falar não A gente procura atender o público Tem vezes que não dá pra fazer Mas é complicado essa história de dizer não A maioria das vezes Então toca Raul Tô brincando Toca Raul Toca Raul também Não tem dessa? Tem, bastante Você fala, meu, não quero Não é a vibe Não tô afim Tem isso? O que você faz? Você faz cara feia? Você toca disso? Tipo, então vamos tocar Já, já toquei Mas depois de um tempo A gente entende exatamente Que falar não Não prejudica tanto A desenvoltura com o público E a gente preserva a identidade Tá, melhor coisa Porque se não começa a virar mistureira Cada um vai pedindo uma música Lá no show de vocês E vocês acabam não tocando O que vocês querem E só Eu vou perdendo o foco do repertório É, exatamente Foi traçado Muito bem Então vocês vão tocar O que vocês quiserem agora Tá bom? Fique à vontade Muito obrigado Nós vamos de mais uma música autoral Fechado pra tudo Ah, e depois tem que falar do CD, né? Que já tá rolando aí um CD Que eu tô sabendo Estamos finalizando nosso álbum Uh, parabéns Todas as músicas autorais Depois de finalizado Vocês vêm aqui pra fazer o lançamento Combinado? Combinado Muito obrigado Tá bom, fique à vontade Vamos lá Um, dois, três Um, dois, três Seu negócio é bem mais com a lua Vive entre noites estreladas E por isso mal a vejo de dia Elas sumam um dano E não tem noites eras Por dormidas Pegues em fazendo perguntas Sobre qual é o sentido da vida E quando eu resolvo me fechar Ela sempre deixa a porta aberta Será dos céus esse castigo Que vai poder me perdoar Logo eu que achei que nunca caía Nesse jogo que eu não canso de jogar E sigo contando minhas fichas Pra poder mais uma vez apostar Vamos musicar? Vamos musicar! Vamos musicar com eles O Rodrigo, o Jader, o Samuel O Quadrado, o Elipse no SBT e você Menino, vocês já falaram que vão lançar o CD em breve Tá no forninho? Tá no forno Finalizando a produção do nosso primeiro álbum Eu vou querer um autografado pra mim Porque eu curti as músicas Gostei, gostei Muito obrigado Quero também falar pro pessoal de casa Pra anotar esse telefone que tá aqui embaixo Que já vai aparecer já É o telefone pra shows, ok? Se você quer aí um pop rock bacana, de qualidade Os caras são fera Pode ligar pra eles aí Ou então tem a página do Instagram também No Instagram Arroba Quadrado Elipse Ó lá, entra lá Curte Todo som tá lá, correto? Tudo que vocês fazem Então lá É, isso aí Quero agradecer vocês por ter vindo Sucesso Muito obrigada Sucesso no CD Tá bom? Tô torcendo por vocês E pode encerrar o nosso programa de hoje Temos dois minutinhos aí, ó Pra falar tchau nessa sexta-feira linda Obrigada Gente, vamos lá Feliz sexta-feira Um bom final de semana E vamos de final clichê Outra música autoral Final clichê Gente, fica com Deus Um beijo grande pra vocês aí em casa Aproveitem seu final de semana Obrigada pela companhia, tá bom? Segunda-feira eu tô aqui Meio dia e 45, hein? Não me esquece É chegada a hora de dizer Sem delongar Sem deixar pra lá Logo tudo há de transparecer A verdade não deixa passar nada E tudo vai ser diferente Logo tudo sempre volta ao normal